Ai, ai, ó, começou, 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 bora na rua de hoje e eu já dançando aqui, ó, 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 vai lá, ó, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai. Eu vou gravar aí, já até, ó, olha, que loucura isso, cara, fica na sua, eu não te chamei pra conversa de hoje, trometida. Ih, rapaz. Você sabe que eu não posso ver um lugar com comida que eu já fico apaixonado por comida, bota a touca na cabeça, né? E a minha amiga Zezé do acarajé tá aqui, pensa num cara, acarajé, bão. Você veio no lugar certo, Bruno, ó. Olha que delícia, meu Deus. Maravilhoso hoje. Zezé, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar mais um pouquinho e aí no final da gravação eu volto aqui pra comer o acarajé. Pode botar. Combinado? Botar. Vou fazer um acarajé caprichado pra você. É mesmo, é? Esqueci que eu ia falar. Deu, pagoda do cérebro, três, um gravando. Olha, continuando aqui na Feira da Orla, eu tô aqui com o... Caio. Caio, o Caio me abordou aqui e falou, ó, vamos comprar, posso vender um produto? O que que é isso aqui? Mano, é bala baiana, caramelizada, recheada com leite condensado e coco. Quem que faz? Minha avó. Sua avó? Qual que é o nome da avó? Valdênice. Dona Valdênice, Dona Valdênice, um abraço pra senhora aí, ó. Vou provar então essa bala aqui, a Nath, que é ela que vai pagar. Ela que é a diretora do programa e ela ganha bem, sabe? Então vamos lá, vamos ver. Ó. É top, não adianta, é a avó que faz, né? O produto de avó é com amor e carinho, então... É boa. É muito boa essa bala, de verdade, é muito boa. Você deu o limite do Pix. Ah, mas também, cara, o banco coloca 50 mil diários. É mentira! O que que foi que vocês estavam rindo? De você, Nath. Mas de mim? Por que de mim? Você tava comendo papel ali da bala. Tava tão boa aquela bala. Ah, mas o pão de mel e o pudim também é maravilhoso. Nossa. Você vende... Pudim. E você é pão de mel. Pão de mel. Vamos vender bastante, né? Vamos. E aí vamos dividir aí o couro. Não, não, aí dividir não vai dar, né? Ah, elogiou, falou bem e nada de, né? 10% não tem como... Dividir não vai dar, não tem. Vamos dar o fora daqui. Pra você que quer pegar no salame... Que deselegante. E cortar o salame e comer o salame, tem que comer o melhor salame que é do teco. E é pão mesmo esse salame? Olha, vamos fazer a degustação aí. Aqui é assim, o cliente tem direito à degustação. Tem, sem dúvida. Você que faz o salame? Não tem, só o produtor. Mas dá muito trabalho? Ah, sempre tem, né? Ó, vamos provar? Agora, hein? Faz favor. Vamos ver. Não deu pra sentir o gosto, eu vou comer outro pedaço. Hum! Vou mostrar pra vocês. Cadê o que vai? Ô, teco. Bom, hein? É. Muito bom. E quanto que você vende cada salame desse? Aí é R$25,00 a unidade. Depois de comer um salaminho, nada melhor do que uma... Farofa artesanal feita em Campo Grande mesmo, gente. Quais sabores que você tem? Hoje nós temos bacon, bacon com banana, tem lemon pepper, carne seca, tem ervas finas, tem bacon, pimenta suave e apimentada. Você tá fazendo muita propaganda. Mas... É bom ou não? É bom. É bom. Ó, ó. Hum, boa, hein? E aqui tem família passeando por aqui também. Você é o? Eric. Eric é de Campo Grande. Sim, nasceu do Campo Grande. Sul-Mato Grossense nato. Nato, raiz. Mas me diga uma coisa. Esse pessoal aqui vem importado, não vem, não? Vem importado. Tá falando da elite. Você é a? Tassila. Tassila. E você é o? Bernardo. Bernardo. Olha que sotaque gostoso. E você é o? Antônio. Antônio. O que que você veio fazer aqui hoje, Antônio? Passear. Passear? E você vai comprar alguma coisa hoje? Sim. O que que você quer comprar hoje aqui? Alguma comidinha, um brinquedinho. Que lindo, cara! Ô, meu Deus do céu! Mas já comprou, não? Não. Quem que vai pagar isso aí? Mamãe. Mamãe. E o que que te trouxe pra cá? Meu marido veio trabalhar e nós viemos juntos. Ah, então você tava morando lá? Sim, tava morando no Maranhão. E morou quanto tempo lá? Cinco anos. Cinco anos. Aí falou, não, peraí que tem uma terrinha boa. Vou voltar lá pra minha cidade, pro meu estado. E mais você já conhecia aqui? Não, é minha primeira vez. Primeira vez? Primeira vez aqui nessa praça. Que coisa boa! E tá gostando de Campo Grande? Estamos encantados. É mesmo. Estamos encantados de Campo Grande. Tá sendo bem receptivo. Muita opção de entretenimento, de lazer. Pras crianças, tá sendo um mundo pra eles conhecerem. O que que foi que você tá feliz aí, cara? Tô feliz porque eu tô comendo pastel. Tá comendo pastel. E qual que é o seu nome? Lucas. Lucas, quantos anos você tem? Nove. Nove anos. Quem que vai pagar esse pastel hoje, Lucas? Que ó... É mesmo? Será que ele vai pagar? Vai. E vou aproveitar e já pedir pra pagar o meu, então. Isso é um absurdo! Pode ser? Qual que é o teu nome, meu querido? Robson. Robson. Robson tá aqui com a família. Você é? Andréia. Andréia. Olha, vocês pediram o sobar. O sobar. Gosta do sobar? Sobar a gente vai experimentar a primeira vez aqui. Primeira vez? É verdade. Mas não é possível. Vocês são daqui de Campo Grande? Não. Mas a gente tá vindo morar aqui em Campo Grande, mas é a primeira vez que a gente vai comer o sobar. Mais uma família que a gente encontra vindo morar em Campo Grande. De onde vocês são? São Paulo. São Paulo. Sim. Eu quero ver a reação dele, hein? Será que vai dar bom essa prova de sobar? Eu não sei não, hein? Vamos ver, vamos ver. E ó, ele disse que já ouviu falar bem do sobar. Agora, se ele vai gostar do sobar, é um outro negócio. Tá aprovado. O que o senhor falou na hora que eu passei aqui? Que eu assisto muito o seu programa todos os dias. O senhor assiste? De 11 horas até meia de 15. Mas não é que ele sabe mesmo, Raul? Qual que é o nome do programa? Bora MS. Qual que é o meu nome? Meu Deus do céu. O importante é que o senhor assiste. Não tem problema. O senhor pode me chamar de Bruno. Bruno. Isso, me chama de Bruno que dá certo. Tá aposentado. Tá aposentado. E coisa boa. O senhor aposentou, qual que era a sua profissão? Eu fui advogado, mas fui juiz. Foi juiz também? Ixi, deixa eu cuidar o que eu falo, então. É verdade. Já que o senhor é juiz, o senhor entende da lei. Hoje eu fui trabalhar e não tinha água lá no estúdio pra mim. E ela falou que se eu quisesse, chegasse mais cedo e fosse buscar. E eu fico uma hora e quinze falando. Eu tenho direito a essa água, não é? Tenho direito, claro. E água gelada, hein? Ele tem toda razão. Eu falei que uma hora eu ia encontrar alguém pra me orientar. Dá pra mover uma ação contra ela? Oh, claro que dá. Claro? Eu tô falando com o advogado de juiz, filha. Sem tempo, irmão. Ô, Meiki, você sabe que tem muito marido que é chamado de marido samambaia? É, não sabia, não. Você sabe por quê? Não. Porque dorme na varanda. Porque a mulher chega brava com ele. Lá em casa não tem desse, não. Não tem, só a planta mesmo. Só a planta mesmo. Meiki, quanto tempo que você trabalha vendendo plantas? Tem sete anos. Qual é a planta que você mais vende? Olha, geralmente a gente vende muita folhagem, mais folhagens. Folhagens, mas vende um pouco de tudo, porque eu tenho várias espécies, né? A gente vende rosas, suculentas, cactos. Falam que plantar, colocar um vaso de pimenta dentro de casa é bom pra tirar mal-olhado também, é verdade? Olha, conforme a cresça, mas é verdade. É arruda, diz que é muito bom ter. É, então peraí, isso aqui é pra tirar mal-olhado e inveja, né? É, essa, essa. Isso aqui eu vou andar com uma dessa na cabeça, porque o que tem de gente invejosa, olha, você não tem noção. Ah, é verdade. Vai ajudar, né? Vai. Eu se duvidar, eu vou passar uma pimenta dessa aqui todo dia, né, no braço, na perna, pra ver se dá uma melhorada. Viu, seus invejosos? Me vejo obrigado a concordar com o Padestrinha. Você já ouviu falar de tear? Sim ou não? Ó, a Nalva tá aqui fazendo. É um trabalho artesanal, manual, feito com lã, tá certo? Não, esse é... Não? Esse é... Ah, errei, meu Deus do céu, achei que tava certo. Ah, esse é com barbante. Esse é com barbante. Eu tô errado, mas nem tanto, tá vendo? Mas tem com lã, esse é com barbante. Esse é com barbante, isso aqui é jogo de cozinha, né? Jogo de cozinha? É. E como é que funciona o processo aqui? Eu tô vendo que você passa barbante pra lá, barbante pra cá, puxa isso aqui. Explica pra gente como é que é o processo. Eu passo o barbante, é montado todo o urdume, é chamado de urdume aqui. Aham. Aí essa aqui, essa parte da tecelagem aqui é a trama, né? Sim. Onde eu faço a trama aqui. Aí você passa, então, pro lado de lá, passa o fio aqui, entre esse vão dessas... Na cala, isso é chamado de cala. Entendi. Aí aqui é batido. Aham. Aqui eu tô fazendo a trama. Entendi. Aí quando finaliza, a gente faz a amarração e tá pronta a peça do tapete. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Eu falei pra você que eu ia encerrar a minha gravação hoje aqui com a Zezé do Acarajé. Eu quero saber que dia que você vai lá no estúdio. Olha, tô a seu convite. A minha, nosso convite. Amanhã, tô lá. Então tá bom, nós vamos providenciar, porque eu quero você ensinando a fazer o Acarajé ao vivo lá na TV. Pode mandar. Tá pronto o meu, Zezé? Ó, caprichado, hein? Botei caruru, vatapá, salada, pimenta. Boca que come pimenta. Beija gostoso. Beija gostoso. Zezé, obrigado. Você sempre, sempre me recebe muito bem. Venha sempre. Portas abertas pra você, pra vocês todos. Venham. O Acarajé é aqui. É pra você segurar. Obrigado. Eu estou cercado de idiotas. Vamos comer? Peraí, deixa eu pegar um pedacinho primeiro de camarão. Hum, bom, hein? O camarão tá bom. Agora, chegou a hora de dar a mordida pra ver o que vai acontecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não posso falar de boca cheia. Um beijo pra você. Fica com Deus. Até o próximo Bora na Rua. Nosso telefone tá aqui na tela pra você. Quem é que vai no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Nós vamos junto. Minha boca tá suja. Tchau. Fui. Ah, ah.